E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo do canal. Hoje quero estar aqui mostrando pra vocês o melhor aplicativo aí da Red Disco Red, beleza? Aplicativo Premium aí, que você pode estar usando aí na sua conta principal sem ban, beleza? Melhor aplicativo de todos aí para seu Free Fire aí, 100% funcional aí, anti-ban, que você pode aí usar na sua conta principal, beleza? A gente vende há 4 anos esse aplicativo, a gente sempre atualiza ele, né? Para estar compatível aí com as novas atualizações do jogo e principalmente com as novas atualizações do Android, né? Então ele vai estar compatível aí com os Androids 11, 12, 13 e 14, beleza? 100% funcional. O único requisito é seu celular ter o Android atualizado aí e ele ser Android, né? Óbvio, ele não funciona em OS, beleza? É só Android mesmo. Então aqui tem as opções, né? Você pode estar instalando no Free Fire normal ou no Free Fire Max. Você seleciona ele em cima ali, beleza? Quando você clica na função instalar Reddit, ele já instala tudo aí para você, beleza? O Unlock, o UnSyst, o UnFov, o Reddick, tudo para você aí no seu jogo. Aí feito isso, você apenas vai abrir seu jogo, né? Abre seu jogo e deixa o aplicativo em segundo plano, abre o jogo e ele já vai estar funcionando ali, beleza? Ele vai aparecer uma mensagem tudo certinho de confirmação e abre o jogo. Temos a SP Mira aqui também, né? O pessoal que gosta de jogar aí usando uma Sniper, usando aí uma WM, beleza? Então você pode selecionar a cor, mudar o tipo da mira, beleza? Tamanho, do jeito que você quiser personalizar aí, você pode personalizar essa mira aqui, beleza? Então é isso. O pessoal gosta demais dessa mirinha aqui, muito top mesmo. Temos o modo Live, caso você seja algum cliente famosinho, né? Se você for um cliente famosinho aí, como alguns clientes, e gosta de abrir uma Live aí, que é cheio de gente, não quer que o aplicativo vaze na Live, você ativa essa função aí, modo Live, e ela fica aí 100% invisível na sua Live, beleza? Então você pode usar de boa aí, tranquilo nas suas gravações, ok? Então isso, quem quiser estar adquirindo, entre em contato conosco aí pelo WhatsApp ou pelo Telegram, ok? De preferência, pessoal, é sempre pelo WhatsApp. E também, falem para qual, tipo assim, eu quero mais informações deste do Free Fire, ou então do Code Mobile, né? Porque a gente vende também para a Call of Duty Mobile. Então se você quiser ir para a Code também, a gente vai ter. Mas aí você chega lá e já fala, ah, quero para o Free Fire, né? Se você quer do Free Fire, por exemplo. Ah, eu já te atendo mais rápido aí, ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo aí. Fui!